E aí pessoal, beleza? Aqui é o Wagner, vou mostrar para vocês as principais teclas do teclado para quem está começando aí e mesmo para quem não está começando eu posso falar alguma coisa que pode ser importante aqui para vocês, tá bom? Primeiro vamos começar com a tecla Caps Lock ou Fixa, tá? Aqui por exemplo eu escrevi a palavra Introdução na frente e o que eu fiz para escrever Introdução? Eu apertei Shift I para aparecer o I em letra maiúscula e o restante aqui eu só desapertei o Shift Se você apertar o Caps Lock e deixar ele ligado, você só precisa apertar ele uma vez e escrever a palavra a palavra fica toda em letra maiúscula, tá bom? Não recomendo vocês fazerem isso, por quê? Olhem como está escrita a introdução aqui Se eu quiser passar para a letra maiúscula, basta eu clicar no botão direito, Fonte E aí ele vai me dar uma série de opções, eu clico aqui, ó, todas em letra maiúscula, tá vendo? Então você consegue passar a letra maiúscula para a minúscula ou vice-versa quando você não usou o Caps Lock Mas quando você utilizou o Caps Lock Ó, eu vou escrever aqui em introdução Você clica com o botão direito Ah, eu quero passar para a minúscula agora, porque eu olhei nas normas e é minúsculo Ele não te dá a opção Então eu recomendo não usar o Caps Lock apesar de que em algumas situações ele pode ser útil, tá? O Shift, ele literalmente vai colocar a letra que você apertou em letra maiúscula Mas, diferente do Caps Lock, que você pode apertar uma vez e ele fica ligado O Shift, se você começar a escrever uma frase, por exemplo, ó, em letra maiúscula, ó, ele fica Soltou o Shift, o restante ele escreve em letra minúscula, tá bom? Então o Shift, ele tem essa configuração de colocar as letras em maiúsculas quando está apertado Mas ele também tem uma outra funcionalidade Que ele vai dar a opção de você clicar no teclado e ele não escrever o que está escrito no teclado Mas sim a parte superior daquele teclado, daquela tecla Como assim, Wagner? Por exemplo, na tecla 1, ela tem o 1 e uma exclamação, tá? O 1 e uma exclamação Se você apertar a tecla 1, ela vem assim, ó, ok, o número 1 Se você aperta Shift e tecla 1, ele vira exclamação O 2, a mesma coisa, apertou com o Shift, vira arroba O 3, com o Shift, ele vira hashtag Então quando você aperta o Shift, ele habilita você escrever a parte de cima da tecla, tá bom? Se você não apertar, ele vai simplesmente escrever a parte de baixo da tecla, ok? O que é essa tecla Esc, tá? A tecla Esc, ela serve para você sair de um lugar que você não quer trabalhar mais Por exemplo, vou colocar aqui inserir gráfico Ah, eu vou botar um gráfico aqui no meu trabalho Ah, não, desisti, não vou precisar dele não Você pode apertar Cancelar ou simplesmente apertar Esc, rapidinho você sai É uma tecla bem comum aí, utilizada em jogos Mas aqui no Word, no Excel, você vai usar bastante também A tecla Tab, ela insere uma tabulação, tá? Essa tabulação no Excel é de 1,25 cm Então, por exemplo, aqui se você quiser colocar um parágrafo Você pode vir e clicar Se você notar aqui em cima, ó, tem uma reguinha E quando você clicou no Tab, essa reguinha foi até aqui, ó Ou seja, já foi um pouco pra frente, tá? Uma outra forma de você fazer um parágrafo é clicando no parágrafo que você quer Botão direito, parágrafo Vai aparecer aqui a opção Recuo E você coloca a opção Primeira Linha, tá? E ele já coloca a 1,25, que é onde geralmente o parágrafo fica As duas formas são possíveis A diferença é que a tecla Tab, você... Vamos supor que você escreveu alguma coisa aqui Se você apertar Tab, você desloca Vai deslocando isso pra frente, tá? Então, é uma tecla que às vezes você usa Por exemplo, no PowerPoint você usa bastante a tecla Tab Aqui no Word, nem tanto, tá? É mais pra fazer parágrafos mesmo O que é a tecla Backspace? Ela literalmente apaga o que está pra trás, tá? Ela vai apagar o que está pra trás Por isso, Back aí, né? Apaga o que está pra trás O Delete, apaga o que está na frente, tá bom? Então, sempre que você posiciona o seu mouse no cursor Quer apagar pra trás, Backspace Quer apagar pra frente, aperta o Delete, tá? É muito utilizado Talvez a ferramenta mais utilizada aí por vocês Ela e a barra de espaço O Alt, pessoal, nos computadores mais novos Eles habilitam uma série de atalhos, tá? Antigamente você tinha que saber o atalho Hoje em dia você aperta o Alt E ele te dá várias opções Tá vendo que apareceram algumas letrinhas aqui em cima? Ele te dá várias opções aí de atalhos possíveis Por exemplo, apertei o Alt Soltei o Alt, só apertei, tá? Aparecendo os atalhos Eu aperto o A, ele vai vir pra guia arquivo aqui, ó Tá vendo? Agora nessa guia arquivo, se eu quiser salvar Eu posso apertar o S E ele já vai salvar o documento Então pra você que quer ganhar tempo Muito útil aprender alguns desses atalhos, tá? Muito útil mesmo Com o passar do tempo Você vai se acostumando a algumas coisas, tá? A Teca Control Ela faz uma série de coisas Principalmente habilitar algumas funções do Excel Do Excel e do Word, tá? Ou PowerPoint também Por exemplo, Ctrl C você copia Ctrl V você cola Ctrl X você recorta Então essas funcionalidades O Ctrl faz pra você E vale muito a pena aprender alguns, tá bom? Se você quer aprender aí A trabalhar um pouco mais rápido no seu computador Aprender a lidar com a Teca Control E com a Teca Alt É bastante interessante A Barra de Espaço Simplesmente, né? Coloca um espaço Eu coloquei ela aqui mais pro desencaro de consciência Ó Né? Bem simples A Tecla Alt GR não tinha um dos computadores mais antigos E no seu teclado você vai ver que muitas vezes Ele tem uma coisa na parte de cima do teclado Escrita Outra coisa embaixo Uma coisa no cantinho, né? No canto direito Essa coisa no canto direito Ela é habilitada com Alt GR, tá? Então por exemplo, aqui eu tô com o Alt GR ligado Eu apertei as teclas 3, 2, 1 Depois A4, 5 E ele habilitou essas letras aqui Nesses códigos, esses símbolos aqui Muito útil, por exemplo, 2 ao quadrado, né? Você consegue fazer rapidinho Sem ter que manusear aí no Excel Se você quiser, por exemplo Nos computadores mais novos Colocar graus, né? Ah, a temperatura está 25 graus Também o Alt GR habilita isso Então é bastante interessante O Num Lock, pessoal É uma tecla que quando a gente quer trabalhar com dados É mais rápido você digitar eles A partir do teclado Que fica na parte direita aqui Onde tem os números, tá? Mas muitas vezes você clica E não aparece nada Ué, cadê os números, né? O que está acontecendo? Não tem números? É porque essa tecla Num Lock Pode não estar ligada Pode não estar clicada Você aperta ela E você habilita o computador A usar os números É como se falasse assim Eu quero usar os números Nessa parte do teclado Ok? Então o Num Lock faz isso Pessoal, isso aqui é uma breve explicação De algumas teclas interessantes Para vocês aí Outras teclas que eu não coloquei aqui Mas elas são importantes O Enter passa para baixo Aqui no Excel O Enter passa para baixo Também é bastante utilizado O FN Ele libera alguns comandos Também no seu computador Mas ele muda de computador Para computador Então eu prefiro Não ficar falando muito dele Então As principais Teclas aí Do teclado Para você trabalhar Estão aqui Ok? Um abraço E até mais Tudo de bom para vocês Tchau Tchau